O Ministério Público, deixa eu te mostrar uma imagem aqui, o Ministério Público aqui de Santa Catarina apresentou para a Justiça a segunda denúncia contra o proprietário de uma clínica aqui de Joinville que segundo a investigação seria responsável em fazer adulteração e venda de remédios para emagrecimento. Nesta etapa, 21 funcionários do estabelecimento também foram denunciados, tá? Cerca de 500 crimes são investigados. A gente vai trazer o detalhe para você agora na Tribuna do Povo. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, Felipe Francisco, dono da clínica de luxo, suspeita de adulterar e vender remédios para emagrecimento, já foi denunciado por pelo menos 260 crimes. A nova denúncia é contra ele e mais 21 pessoas que trabalhavam na clínica. São médicos, nutricionistas, biomédicas, fisioterapeutas, farmacêuticas e servidores de áreas administrativas. A promotoria de justiça já identificou até agora crimes como a venda ilegal de remédios e o exercício ilegal da medicina. Lá realmente funcionava uma farmácia. Por quê? Porque os pacientes para lá se dirigiam para buscar os medicamentos, quando eles não entregavam em casa, e os pacientes lá se dirigiam para fazer aplicações de medicamentos injetáveis, dos mais diversos, e a gente chegou a descobrir que, inclusive, assim que eles saíam da consulta, eles tinham a hipótese, quando era indicado o pedido de exame de sangue, eles já podiam fazer a coleta de sangue para uma enfermeira lá dentro, sem nenhum alvará, sem nenhuma condição sanitária totalmente clandestina. Esta página da denúncia que tivemos acesso revela a prescrição da clínica para um paciente. Ele recebeu orientação para consumir três medicamentos produzidos com substâncias indicadas para emagrecimento e indução do sono, inclusive anabolizantes. Segundo o Ministério Público, os preços das consultas e dos medicamentos variavam de acordo com o perfil econômico dos pacientes. Alguns remédios custavam até 300% a mais do que em farmácias comuns. As investigações até aqui apontam que, entre os anos de 2017 e 2021, o grupo praticou cerca de 500 crimes. O Ministério Público identificou, por exemplo, mais de 260 vendas irregulares de remédios e quase 170 práticas do exercício ilegal da medicina. O número de vítimas, segundo a promotoria de justiça, é incalculável. São milhares, realmente milhares, porque se você ter ideia de que, no mínimo, cada nutricionista pode atendir cerca de 5 a 10 pacientes por dia. A denúncia é desde 2017, todos os dias. Clínicas aqui, clínica de Balneário Camburu, teve uma filial em Piraberaba, teve uma filial em Brusque, um período. Então, assim, são milhares de vítimas e eu chego assim, ó, mais centenas de milhares de crimes. Das 22 pessoas denunciadas, 8 continuam presas e 4 estão em prisão domiciliar. Pessoas que procuraram a clínica para fazer o tratamento não sabiam de que alguns procedimentos poderiam causar alguns problemas, alguns efeitos colaterais. E aí algumas pessoas começaram a ter reações bastante desconfortáveis no organismo e essas pessoas buscaram orientações médicas. E descobriram que alguns medicamentos que eram aplicados, que eram oferecidos, apresentavam adulterações. E foi a partir de então que deu início a esta operação que chegou até esta antiga clínica aqui na cidade. Você vê que a logomarca ali foi até retirada do prédio, né? Ela já não funciona mais aqui em Joinville, pelo menos não neste prédio. E aí deu início a essa investigação que chegou até esse número que você acabou de ver, de 21 pessoas. A polícia descobriu também que outros funcionários acabaram, entre aspas, aprendendo a atuar, né? Fecha aspas. E começaram então a fazer esse tipo de trabalho em outros locais, até abrindo negócios próprios assim. Então eles atuavam neste setor de emagrecimento. A gente sabe que é um setor bastante lucrativo, porque o número de pessoas que buscam ajuda é bastante grande. Algumas por estética, outras por questões relacionadas à necessidade, à própria saúde. Então é um trabalho muito grande. E à medida que as investigações foram sendo divulgadas, outras pessoas buscaram orientação. Outras pessoas foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência. Então você, que está emagrecendo, fazendo atividade física, comendo pouco, está tendo resultado, ótimo. Mas tinha gente que não tinha resultado. E aí buscava algumas clínicas. E aí a situação foi ficando bastante delicada. A gente vai continuar acompanhando o Desenrolar, tá?